Cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, cidadania em debate. Boa noite, estamos começando mais um Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje vamos falar sobre a Feira de Economia Solidária, que estará funcionando no Campus 1 da FURB, em frente à Biblioteca Central. Nessa terça e quarta-feira, das 8h30 até as 20h30. E para falar deste evento, as nossas convidadas de hoje são a professora e coordenadora da Incubadora de Empreendimentos Econômicos Solidários, Lorena de Fátima Prim. E a coordenadora da feira, e feirante também, Ieda Cipriani André. Mas antes de começar a nossa conversa, é importante dizer que a Feira de Economia Solidária vem se realizando mensalmente na universidade e com muita procura, agradando tanto os feirantes como os estudantes, os professores e demais servidores da FURB. Lembrando que o acesso é livre para a comunidade em geral. Os produtos comercializados vão desde artesanatos, brechó, alimentos, trocas solidárias, oficinas criativas e prestação de serviços. Os próprios feirantes são os responsáveis por produzir o que está sendo comercializado nesses dois dias de evento. Os organizadores da feira destacam aí a preservação ambiental, a responsabilidade social como pontos fortes nesta forma de comercialização de produtos. Mas o que nos interessa saber aqui é como são definidas as regras para quem vai expor e vender seus produtos na Feira de Economia Solidária. Por isso, a gente vai começar a nossa conversa com a professora Lorena. Boa noite, professora Lorena. Obrigado por estar aqui no Cidadania em Debate. E como que se definem as regras para quem quer participar e quem vai expor? Boa noite ao telespectador. É importante frisar antes das regras um pouquinho da história da feira. Ela já tem há mais de três anos. É uma demanda que foi construída ao longo dos anos do processo de assessoria da incubadora a esses grupos de economia solidária ou empreendimentos de economia solidária e é uma demanda bem prática no sentido de viabilização deles sustentavelmente, economicamente, culturalmente e tudo mais. A feira é organizada não apenas pela ITCP, pela incubadora, mas também com os empreendedores que participam do Fórum de Economia Solidária de Blumenau e da Rede de Economia Solidária do Vale de Itajaí. A partir da nossa própria experiência de organizando, nós criamos uma comissão que tem um representante de cada grupo e a ITCP e é realizada uma reunião semanalmente de organização desta feira. desde a disposição deles dentro da feira, quem vai vir, os critérios, o comportamento, tudo. Agora nós construímos um regimento interno por escrito, embora nós já tínhamos ele enquanto prática, que vai ser aprovado na nossa próxima reunião, dia 30. Quem pode participar, em primeiro lugar, são grupos. Então, a feira, qual o diferencial dela? Ela não é uma feira de pessoas, ela é uma feira de grupos, dos empreendimentos econômicos solidários, que participam do movimento da economia solidária. Para participar, então, o primeiro ponto é que ele precisa estar presente neste movimento, que se tem uma reunião mensal, que discute as políticas públicas da economia solidária, que discute as leis, os processos formativos, que discute todas as necessidades que tem. Então, esse fórum e essa rede, ela já existe há mais de 13 anos, desde quando a ITCP nasceu, né? E a primeira coisa é a pessoa fazer parte desse movimento, porque ela é uma feira, então, que ela traz junto consigo esse diferencial de buscar algo a mais do que apenas o comércio, digamos assim, comum dentro da nossa sociedade. Depois, tem alguns critérios que talvez a Dona Ieda possa até falar com mais propriedade, porque ela é uma militante ativa, né? E está mais presente até do que eu como coordenadora, que fico na coordenação geral de tudo. Aliás, Dona Ieda, obrigado por estar aqui no Cidadaria em Debate para a gente falar da feira, principalmente agora nessa terça-feira e na quarta. Então, primeiro, eu queria lhe perguntar, os feirantes, para participar, existe alguma regra? O que ele deve cumprir para fazer parte da associação e, obviamente, expor seus trabalhos aqui na universidade? Para participar, primeiro, no caso, ele tem que fazer o seu próprio produto, não pode ser industrializado, ele tem que participar de uma associação, ele tem que se filiar a alguma das associações. Pode ser qualquer associação? Qualquer associação. De bairro? Não. Não? Associação ou cooperativa econômica solidária. Tem que... Tem que participar da economia solidária. Que nós temos a reunião mensal de todos os participantes das várias associações e cooperativas e temos também a cada associação, ela tem também a sua reunião mensal com o seu grupo. Porque as decisões, elas têm que ser tomadas em conjunto. Nós somos autogestionários, mas todas as decisões, elas têm que ser discutidas e tomadas em grupo. Mesmo que cada artesão trabalhe, como quando não tem um espaço próprio para se reunirem, ele trabalha individualmente, mas as decisões têm que ser tomadas pelo grupo todo. Aí, na feira, nós também nos reunimos normalmente por associação, ao lado. E para participar, as regras são básicas. E na economia solidária, nós preservamos a sustentabilidade, o meio ambiente como um todo. A gente procura usar, reutilizar muito os produtos também. Aliás, a senhora trouxe aqui alguns produtos que podem ser encontrados na feira. Olha só, aqui nós temos uma bolsa. Essa bolsa está lá em exposição e a Dona Ieda, inclusive, pode explicar para a gente. Isso aqui é uma bolsa feita a partir do que mesmo, Dona Ieda? De um banner da incubadora. Olha aqui, isso aqui é um banner, esses que se colocam lá para mostrar, colocar nos espaços aqui da FURB, era um banner, olha o que virou, virou numa bolsa. Uma bolsa aqui, é algum dos trabalhos que os feirantes expõem lá. Aqui também, ó, isso aqui também aparece lá, né, Dona Ieda? Sim. Isso aqui é... É trabalho em tecelagem, bordado e crochê. É, aqui também tem um outro muito interessante, ó. Só para quem está em casa acompanhar, ó, que tem uma... Para a Páscoa, está aqui, ó. Ali, os feirantes mostram os seus trabalhos. E aqui tem diversas bolsas que os feirantes, o artesão... Isso, lancheiras térmicas, essas aí. É, como essa aqui, né? Isso. Essas todas, elas têm isolante térmico. Aí nós temos desde brinquedos, jogos educativos, parte na costura, na customização, muitos produtos, também encadernação, né, agendas, cadernos, forrados, com tecido, tricô, crochê. A variedade é imensa, patchwork, bordado. Bijuterias, né? Bijuterias, é. Com sementes. Alimentos. Alimentos, alimentos orgânicos, né, geleias orgânicas. Quantos feirantes são? Em média, nós estamos de 15 a 20. Sim. Que nem todos, todos os meses participam, né, às vezes por algum evento extraordinário. Mas somos, aí é da Rede de Economia Solidária do Vale do Itajaí, que faz, nós fazemos parte, né, o nosso fórum, que é o Fórum de Economia Solidária de Blumenau, ele faz parte da rede. Então, além dos nossos aqui, aqui de Blumenau, nós temos participantes que é da agroecologia de Indaial, temos do, de Gaspar e os visitantes que vêm do litoral também. Que vêm expor aqui o trabalho. Vêm expor aqui. Ah, legal. Só para lembrá-los, nessa terça-feira e nessa terça e na quarta-feira, os feirantes estão no campus 1 da FURB, em frente à biblioteca central aqui da FURB. Ali fica montado as tendinhas e, como a Lorena e a Dona Ieda explicaram, ali tem os diversos produtos, né, esses que eu mostrei. Quero destacar também que, ó, esse aqui, ó, comprei ali na feirinha, esse colar. Então, tem, entre outros produtos, tem esses aqui, trabalho dos indígenas também, né, Lorena? Tem, tem. Não são todas as feiras que eles conseguem vir por problemas de logística, deles próprios, como eles sofreram um grande desastre, né, lá em Ibirama, agora, na metade do ano passado, mas, na medida do possível, eles também vêm participar da feira e fazer parte do fórum. Lembrando também, e a Lorena e a Dona Ieda podem reforçar isso, não é só para estudantes, professores e os servidores, no modo geral, aqui da FURB. Está aberto para a comunidade. É possível vir aqui. A Lorena adiantou, é, a comunidade pode circular no espaço físico aqui da FURB, né? Uhum, é isso aí. A saúde mental também, é importante frisar, que a, a, associados a enlouquecer, eles também, a Alfa-San, que é de Indaial, né, eles também participam, são usuários, aí, o que, no caso, é o trabalho de terapia deles, eles vêm expor e comercializar aqui, que o objetivo principal deles não é a comercialização, é a integração com a, com o, todos os participantes, né, e com o povo, que isso faz, faz parte da terapia deles e realmente é muito bom, eles são muito participativos. Dona Ieda, tem agora nessa próxima terça-feira, tem na quarta-feira, que é final do mês de março, e qual o próximo, a próxima feira que vai se desenvolver aqui na FURB? Vai ser em maio, dia 6 e 7 de maio. Uhum, é, no mesmo horário também, né? No mesmo horário. Bom, a gente está falando aqui a respeito da Feira Solidária, e nós temos as nossas convidadas, a professora Lorena e a coordenadora da feira, que é a Dona Ieda, a gente está, acabamos de mostrar os produtos que estarão expostos, a gente vai fazer um pequeno intervalo e, na volta, a gente vai falar um pouco mais da feira e também a respeito de como tudo isso se organiza, não só aqui dentro da FURB, mas também em Blumenau e na região, e aí a nossa conversa continua. A gente já volta.